O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? No mais aliás, eu já não sei que não é onde eu gostar. O que eu quero? Não! Eu vou ficar bufanada! Caminha com o sênico e eu vou me ir para casa agora. Ok. Ya! Minha mulher só faz tenta, já solto a tua mão Oh, daughter Eu vou amassando a paródia junto com minhas vozes Oh, daughter Eu vou amassar de casa, sou de permanhã Oh, daughter Eu vou pra larga, baby, por isso um flat Oh, daughter 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 Eu esqueci de oro, fulho e relógio Oh, daughter Minha está com minhas manos, que sou de mole Hoje está na casa com o caper e pega A garrafa com a falta que ela é óbvio O preta de ganga, essa solta espiando Gana de danta, checa na roche Má que essa f*** eu tipo o telho Mechado com o Edson, tipo gente Hoje eu adoro o feeling de gil Rapazes, nós pegamos a banca boa de preto Avisa o ministro que traz essas vozes Mas não me desnote de adulterio Os dias de porra é que é suficiente Não te engordamos, mas um dia ainda vai dizer Não tem chance a foste antes, eu solto a tua mão Oh, daughter Vamos andar para a hora junto com minhas vozes Oh, daughter Vamos a chica a casa só de permaneão Oh, daughter E vai para a hora que bebe por isso meu frere Oh, daughter 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 O Gida fala que é pano tora Hoje é dia de no cum e mora Liga J-Flape que é de morra O mundo sabe tipo quem se mora Deixa a mara nega não atendida Dá uma pensa mas tá com bandida Pensamento que estava errado Pra moda eu estava junto com minha nega Tá com me bebe e tá rabida Abre a garrafa e não brinda Na festa tu brinca e te finda Que esse fake nega lima que tá brinda Tá fuzzy só Ruth e beijo Antes de fala jobina espede Quem é que é boa que é pra dar conselho Não te larga tudo menos chave e beijo Minha multidão se afastenta e se solta chumão Oito horas Vamos cena pra hora junto com minhas boas Oito horas Vamos se atingir a casa só de permanhão Oito horas Eu falo pra larga bebe e por isso não flera Oito horas Oito horas Oito horas Oito horas Oito horas Oito horas Goste no Tora Goste no Tora Fala Tora pra mora e hoje já sabe sabor a ti pra amanhã Fala Tora pra mora e em casa na casa foi a tinta que vem buscar Fala Tora pra mora e anço junto com minhas lhas Se essa gente sozinha tá perigosa vou acompanhar Oito horas Oito horas Oito horas Oito horas Oito horas Estou no Acabou Se tem o seu chão fica moco Vamos indica a casa desmaneira, ali é capaz de ficar sem caso Minha multidão se afastenta e se solta chumão Oito horas Vamos cena pra hora junto com minhas boas Falei essa chica a casa, só de palma e eu E foi panlaga, baby, puríssimo fiel O toro, o toro, o toro, o toro O toro, o toro, o toro, o toro, o toro, o toro O toro, o toro, o toro, o toro, o toro O toro, o toro, o toro, o toro O toro, o toro, o toro